Ae! Hoje eu vou falar sobre Hell Campaign ou Campanha Infernal em português. Hell Campaign você vai encontrar nesse botão vermelho aqui, vocês vão notar duas coisas diferentes nessa campanha. Primeiro, clicando aqui você vai ajustar o seu time, não adianta esperar que você vá usar esse time aqui, você vai ter que vir aqui e ajustar e vai ser o outro time. Você pode clicar em Quick Deploy ou selecionar aqui ok? E depois mudar a formação é claro. Outra coisa que vocês vão notar é que não tem drop, não tem drop, em lugar disso, você vai ter essas recompensas aqui. Ou seja, na primeira vez que você ganhar do Shang aqui, você vai pegar essa primeira recompensa. Na segunda não. Se você fizer três estrelas, você vai ganhar essa outra recompensa. Então essa aqui não importa se for na primeira ou na segunda, na terceira, na quinta, você vai fazendo três estrelas você ganhar essa outra recompensa. Ok? Então, qual é a minha dica? Minha dica é o seguinte, se você ganhar uma ou duas estrelas e pegar esse daqui, você vai fazer o seguinte, você vai passar para o próximo e esquecer essa que você não conseguiu três estrelas. Aí depois de, sei, lá, duas semanas, um mês, aí você volta e tenta de novo. Depois que você já tiver upado bem os seus lutadores, aí você volta e tenta de novo. Não tem por que ficar insistindo. Por quê? Porque você, pela história de não ter drop, né? Então, não tendo drop, você vai só gastar energia. Vai gastar energia à toa. Agora, vamos dizer que você está quase ganhando. Falta muito pouco para conseguir três estrelas. Você quer tentar de qualquer jeito. Então, a segunda dica é o seguinte, se você perder um lutador ao enfrentar eles, você sai do jogo. Não termine com duas estrelas ou uma estrela. Vou dar um exemplo aqui. Olha só, eu tenho 67 de energia. perdi. Se eu entrar no jogo, aí eu venho aqui e saio, eu perdi. Se eu perdi, olha só, eu tinha 67, perdi 3. Não, não lembro. Vamos tentar de novo. Eu tenho 64. Aí eu venho aqui e saio. Tá, é isso mesmo. Tinha 64, perdi 3. Fiquei 61. Mas ele fala aqui que eu gasto 12. Então, esse 12, você só vai gastar quando finalizar a luta. Se você terminar com uma estrela, duas estrelas, você vai gastar 12. Então, caso aconteça de você perder um lutador, já saia na hora. Ok? Não termine porque senão você vai perder energia à toa. Você já vai perder, mas vai perder menos, saindo do jogo. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre a campanha infernal. Até a próxima. Falou!